A gente segue por aqui e novamente eu aciono o Marcelo Bonioli, cheio de histórias das últimas horas em Araraquara e região. Marcelo? É, e nas primeiras horas desta sexta-feira, aqui na cidade de Araraquara, no Jardim Maria Luisa, um homem foi executado a tiros. Segundo informações, ele, identificado como baiano, e uma testemunha, estavam sentados em frente a um estabelecimento comercial durante a madrugada, quando um indivíduo, dentro de um veículo, efetuou diversos disparos. O veículo não foi identificado. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já havia morrido ali mesmo no local. O caso foi registrado em boletim de ocorrência após a presença da perícia. O corpo foi liberado para o IML, Instituto Médico Legal, e foi levado pela funerária SINCEF. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, já assumiu este crime e tenta identificar os autores dos disparos. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.